Desculpe no verso. Corna mais do verso. Agora vamos fazer um leito em que Leste. Vamos parar com as lâmpadas, com a memória de volta. Leito lá, vou adicionar o trabalho com o tipo de palmo. Faz o meio como a dele. Boa aí, tronco, é, nenhum, isso bom, ele vai entregar o seu dedo, vai ficar forte para 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 my first A 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 So, again, I, when, in, and, how, back, 71, back, that can be, on, head, head down, head down to, head down to class, class, I, part, into, into my, into my classroom. Classroom, into my classroom, and come, and, and, and come, and, sit, up guard, up guard, sometime, and, next time, after same time, Cairman Homem-me Fully direct-ed Only get it Get it first I found I found the I found the E a segunda, a segunda, a segunda, o estudante, very friendly very very friendly very friendly in in my in my new class in my new class in my new class Vamos, vamos. No todos. Mais, vamos. Vamos. Que las, vamos. Seis. 1, 2, 1, 1, 1. 4, 4, 5. 5, 6. 5, 7. 10, 11. 11. 11. 12. 15. o 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